Uma palavra tão linda Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens de bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém Uma palavra tão linda, já quase esquecida Me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas Se lê cativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens de bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém